Eu fui criada em facenda, veio um paixão até esforar Seu ente no longo de fogo, na samba, oi canto ao fora Levantando o vencedinho, o feio em Nossa Senhora Pra espantar o tempo feio e o perigo a qualquer hora Tempo bom e divertido, se passa, então volta mais O Deus queda no galpão, pionada e capa atrás Alegre, sempre disposto, vivendo com os animais Pedanças que não se apagam pra o tempo tradicionado Hoje não se vê mais prato, é só restar em cortação Não se vê mais trofiada, levantar por o estradão Hoje só pegar no lance, transportado em caminhão Lembranças que não se apagam da mente do velho pão Me lembro e sinto saudades dos mandanjos verão pão Quando o gaiteiro tocava com a oito baixo da mão Ganha fura e mate amargo, faz parte da tradição Porque lembrança e lembrança da mente do velho pão Alegre, sempre disposto, vivendo com a oito baixo da mente do velho pão Alegre, sempre disposto, vivendo com a oito baixo da mão Alegre, sempre disposto, vivendo com a oito baixo da mão Alegre, sempre disposto, vivendo com a oito baixo da mão Alegre, sempre disposto, vivendo com a oito baixo da mão